A luta de hoje, representando a academia Eli Kickbox, Juan Camargo. O seu adversário, representando a academia, Mahou Chin Chin, Cauê, Cauã. Vamos para o próximo combate. Cauã da Mahou Chin Chin versus Juan Camargo. O Cauã já está com o uniforme todo vermelho, representando o corner vermelho. E com o uniforme preto e cinza, no corner azul, Juan Camargo. Vamos lá, previsão, três rounds de dois minutos. Começando a se estudar os atletas. Começam a se movimentar bastante, categoria até 69 quilos. Tenta uma boa aproximação, ótima esquiva ali do Cauã. O Cauã está de vermelho. Entrou a mão, hein? Entrou a mão do Cauã para cima do Juan. O árbitro alemãozinho já interrompe, abre contagem. Olha para o atleta para ver se ele não está se escorando nas cordas, se está recebendo orientação dos seus corners. Está aí. Aberto o contagem, um knockdown aí a favor do Cauã. Cauã vem com tudo, vem para cima do Juan. Está querendo vencer a luta no primeiro round. Vem marcando com o Jeb, tenta agora um direto de direita, que acaba pegando na guarda ali do Juan. Bem absorvido pelo atleta, inclusive. Vem tentando fazer aproximação, dá um tirambaço no peito do Juan, o Cauê. E aí o Juan estuda, pendula. Tenta fazer a marcação ali com o Jeb, região da linha de cintura, recebe contra-golpe do Cauã. Tenta aproximação. Ótimo cruzado agora na região da linha de cintura. Juan tenta fazer aproximação. Mas parece que está muito bem ali na luta o Cauã. Controlar no centro do ringue. Tentou agora um cruzadaço de direita, acabou passando no vazio. Para a sorte do Juan, né? Está aí o Juan, tenta fazer a marcação de Jeb. Para tentar abrir a guarda do seu adversário. Entrou uma mão do Cauã. Sensacional por cima. Um diretaço de direita, que acabou levando para a lona ali o Juan. Está aí o final de primeiro round. Sensacional a apresentação dos atletas. Cauã representando a Mamute Chin. Consegue dois knockdowns para cima do Juan Camargo. Acaba abrindo uma grande vantagem nesse primeiro round. Lembrando que nós temos ainda dois rounds. A previsão são três de dois minutos. Já tivemos os dois primeiros minutos aí nesse primeiro round. E você pode comentar aí quem que você acha que venceu esse combate. Participe conosco. Território Tupiniquim, onde nascem os campeões. Está aí o alemãozinho. O árbitro do combate. Pede para verificar o protetor bucal dos atletas. Já chega o Cauã agora. Tenta dar um Jeb. Tenta dar um Uper agora também, que acabou passando no vazio. O Juan tem que ir para cima. Ele precisa conquistar pontos nesse round. Até porque foi aberto o contagem em duas oportunidades contra ele no primeiro round. O alemãozinho autoriza a boxe. Tenta aproximar ali com o Jeb. O Juan. O Cauã já ganha o centro do ringue. Já consegue fazer com que o seu Jeb fure a guarda ali do Juan. Agora o Juan começa a pendular de um lado para o outro. Para não virar um alvo fixo na frente do Cauã. Torrompe o árbitro. Orienta. E vamos novamente para o combate. Boa luta dos atletas, viu? Ótimos combates que você acompanha aqui no Boxe Evolution 4. Tenta fazer uma aproximação. Esquerda, direita. Bem absorvido pelo Juan, que tenta o contra-golpe agora. Mas acaba passando no vazio. Reclama ali de um golpe na Luco, Cauã. E segue a luta entre os dois. Tenta a região da linha de cintura. O ritmo do Cauã parece que deu uma diminuída agora nesse segundo round. Só foi eu falar que ele entrou com cruzadaço de direita, mas acabou ficando na guarda do Juan. Juan tenta agora um pombo sem asa de direita. Acaba passando no vazio. Bom Jeb do Cauã. Entrou mais um. Entrou no rosto ali do Juan. Juan piscaduro. Tenta fazer ali queixo duro e tenta vir para cima do Cauã. Cauã faz uma boa movimentação agora. E contra-golpeia o Juan. Os dois atletas aí no centro do ringue. Tenta fazer aproximação com o Jeb. Mas na verdade quem acaba chegando com o Jeb direto agora é o Cauã. Que acaba recebendo um contra-golpe do Juan de direita. Parece que deu uma balançada. Recebeu outro. Tenta vir para cima. É fim de segundo round. Esquentou aí. E faltando os poucos segundos para acabar esse segundo round. E esquentou. Tanto é que o rosto do Cauã nesse round já sai um pouco marcado. O que não aconteceu no primeiro round. E você que está acompanhando conosco. Comente aí quem que você acha que venceu este round. Participe conosco. Território Tupiniquim. Onde nascem os campeões. O terceiro round entre Juan e Cauã. O Cauã está com o uniforme vermelho. E o Juan representando o córder azul com o uniforme cinza e shorts preto. Vamos lá. Terceiro e decisivo round. Ótimo jab do Cauã. Já acaba ganhando ali o centro do ringue. Bem fechadinho o Juan. Tenta responder agora. Com o uppers. Bate na região da linha de cintura. Está bem fechadinho o Cauã. Tenta responder agora. Mas com golpes muito mais fortes. Cruzado na região da linha de cintura. Vem tentando castigar o Juan. O Cauã vem tentando castigar o Juan. Jeb de esquerda do Cauã. Tenta também marcar ali com o Jeb. O Juan. Momento de mais estudo dos atletas. Também terceiro round. O gás vai indo embora. O fôlego dos atletas vai se esgotando. E o ritmo da luta automaticamente diminui. Tentou um cruzadaço agora. Um pombo sem asas de direito o Cauã. Passou no vazio. Tenta marcar ali o seu adversário com o Jeb de esquerda. Ótimo cruzado de esquerda na região da linha de cintura do Juan. O Cauã está melhor mais uma vez nesse round. Centro do ringue. Os dois atletas. Entrou bonito agora o Jeb do Cauã. Entrou limpo no rosto do Juan. Aí o Juan tenta uma aproximação agora no Jeb. Dois Jebs agora do Cauã. Tenta responder o Juan, mas com a velocidade bem diferente da do Cauã. Opa! Entrou agora uma de esquerda. Um cruzado de esquerda do Juan para cima do rosto do Cauã. Separa ali o árbitro alemãozinho. Orienta o Cauã para não bater. Para não dar golpes ali na nuca do seu adversário. Já separam os atletas. Já vem para cima com tudo de novo. E está aí. Fim de luta. Ótima luta. Três rounds de dois minutos. Tivemos até o fim. Vamos para o resultado oficial. Senhoras e senhores. Esse é o Box Evolution 4. padres da primeira moça. Brate. Est cadê? Então, é o Section 238, Então, é ollecione. Madrid da segunda moça. Estamos para o resultado oficial deste combate, após três rounds de dois minutos, os meses pontuaram vitória por decisão unânime do córner vermelho, Alman! Um dos dois entra a porta, boa, volta aí! Então, parabéns! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma